Toda a minha vida O meu viver dediquei ao Senhor A minha alegria é poder Te adorar E saber que Tu és meu Senhor Mesmo que as provações Tentem me afastar de Ti Cantarei um novo cântico ao meu Deus Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Aleluia Aleluia Vem sobre nós Senhor Com a Tua provisão Com o Teu poder Toda a minha vida Exalta a Ti Eu tenho claro sim Meu viver dediquei ao Senhor A minha alegria é poder Te adorar E saber que Tu és meu Senhor Mesmo que as provações Tentem me afastar de Ti Cantarei um novo cântico ao meu Deus Um novo louvor a Ti Senhor Jesus Que agrade ao Teu coração Jeová Jirei Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Não importa o dia Mal seguirei O caminho eterno Viverei Em águas tranquilas Sim eu viverei Senhor Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Jeová Jirei Aquele que progredi O meu grande eu sou Dono da minha vida Jeová Jirei Aquele que progredi Dono da minha vida Dono da minha vida Dono da minha vida